Todos os anos, centenas de jovens catarinenses aprendem sobre cidadania e democracia no programa Vereador Mirim, iniciativa da escola da Alesc com as câmaras municipais. Nas escolas, os alunos elegem os vereadores mirins que apresentam propostas sobre leis municipais e o cotidiano de onde vivem. Eles ainda participam de capacitações sobre oratória e o papel do poder legislativo. Saiba mais nas redes sociais da Alesc.